Foi ótimo fazer este filme, foi um aprendizado, trabalhar com um elenco tão vasto e de culturas diferentes. Eu interpreto o Pedro Gomes no filme. Pedro também. Pedro também. O melhor amigo da personagem do Lázaro, do Joãozinho. E foi uma honra ter trabalhado com o Lázaro e construímos uma amizade fora dos sets que está cada vez mais forte. É uma pessoa que eu admiro muito e com quem fiz uma amizade muito forte. O filme abriu em Toronto. Em Toronto fomos para Londres, BFI, Dubai, Gutenberg. As reações têm sido muito boas. Eu espero que o público brasileiro aplauda o filme, até pelo elenco que tem, pela história africana, que tem muito a ver aqui com o Brasil. Acho que há uma ligação muito forte entre África e Brasil. Eu espero que seja um sucesso. Pô, vem todo mundo ver o grande equilápio. E...